Final da tarde desta sexta-feira 15, uma multidão no outro lado da avenida em frente ao Fórum de Três Passos aguardando o resultado do júri da morte do Bernardo Boldrini Depois do resultado, foi planejado um abraço ao Fórum e uma caminhada até a casa onde Bernardo Boldrini morava Uma grande multidão em frente ao Fórum, no outro lado da avenida, aguardando o resultado do julgamento